Festival de hardware no Mega Mamute, turbina e seu PC Cara, você viu que um japonês aparentemente novo criou o Super Mario Maker pra 3DS? Eu até não entendo como que não existe ainda o Super Mario Maker pra 3DS A Nintendo já anunciou que vai fazer o jogo, mas ainda não foi lançado Apenas tem a versão do Wii U Beleza, se você for pensar mesmo, o Mario Maker é total o estilo 3DS Porque você pode criar e pode usar canetinha na tela de baixo, na tela de cima e tal Mas tá, o que ele fez, cara? Ele usou um software chamado Petit Computer Que é um aplicativo lançado pra 3DS que deixa você criar várias coisas, incluindo jogos Então, esse cara que é muito dedicado falou assim Epa, já que eu posso criar jogos, por que eu não posso criar um jogo pra criar jogo? Bizarro, né? Então ele criou uma espécie de Mario Maker Não é exatamente igual ao Mario Maker Porque você não pode usar aquelas partes gráficas do Mario Maker De trocar de Nintendinho pra Super Nintendo, pra Wii U e tudo mais Ele simplesmente pode usar aqui o gráfico do Nintendinho Então é o seguinte, ele fez até um menu interativo que você pode escolher Ali as categorias dos objetos que você quer colocar Eles funcionam tudo certinho E pode colocar até outros itens que não tem no Super Mario Maker Legal, né? Agora eu fico pensando Será que a Nintendo vai receber bem essa ideia? Será que ele vai levar algum tipo de processo? Na verdade, ele não fez nada de errado Ele tá até usando uma máscara Porque eu acho que ele deve pensar que tá fazendo algo de errado Mas não, cara Ele simplesmente pegou um programa que pode criar jogos E ele fez usando aí as texturas e tudo mais do Mario E a Nintendo também não vai processar ele Justamente porque ela já tem plano de fazer o Mario Maker Então, assim que lançar oficialmente o Mario Maker Esse Mario Maker do japonês Ele vai ser meio que descontinuado Porque com certeza ele não vai conseguir fazer um negócio tão bom quanto a Nintendo Que tem todos os códigos do jogo Que tem todos os programadores e tudo mais Agora eu fico pensando o seguinte Ele fez o Super Mario Maker pra 3DS Que é um jogo que já existe no Wii U e tal Agora, imagina se ele fizesse um Zelda Maker antes da Nintendo Ou fizesse um, sei lá, um Metroid Maker Ou, quem sabe, um Mario Kart Maker Cara, ia ser bizarro Eu acho que ele pode pensar em fazer esse novo jogo Ele já tá trabalhando nisso faz alguns meses Uns 3 meses, mais ou menos E eu vou deixar na descrição desse nosso vídeo no YouTube O link oficial lá pro vídeo dele É lógico que você não vai entender muita coisa porque ele fala em japonês Mas dá pra você ter noção de todo o processo de criação E ele mostrando pra você como funciona esse jogo que ele criou Dentro desse jogo chamado Petit Computer Festival de Hardware no Mega Mammute Turbina e seu PC Game Over